Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao melhor festival do momento King Malandro Isso é pior que Macongo Manacoatala, Manacoatata Isso é pior que Macongo Insight Festival Isso é pior que Macongo Manacoatala, Manacoatata Isso é pior que Macongo Insight Festival Hoje eu quero te ler com meus filalalala Hoje eu vou te ler com os filas Podes crer que já não tem ninguém pra me apanhar Então eu dedico a nos fila Hoje tem festivalalala Smile orientou como um bom Azulegui, Sissi, Figuicou Não corteste então nem canelo Esse mambo é coquinha meloso White side Mambo tá coi a wawo Fasso like, Sissi, Fum, Fum, Fum E eles nem tão entendendo nada Fasso um, e não like, consai E eles nem tão entendendo nada E eles nem tão entendendo nada E eles nem tão entendendo nada Isso é pior que Macongo Manacoatala, Manacoatata Isso é pior que Macongo Insight Festival Isso é pior que Macongo Manacoatala, Manacoatata Isso é pior que Macongo Insight, não se vale A CIDADE NO BRASIL Carrega Carrega E gozmai E se pior que macumbo Manacuatala, manacuatata E se pior que macumbo Insight Festival Isso é pior que macumbo Manacuatala, manacuatata Isso é pior que macumbo Insight Festival Obrigado a todo o pessoal presente A este festival Insight Festival Esperamos por vocês Próximo ano I get it I get it